Oi meninas e meninas, voltei com mais um vídeo e dessa vez eu trouxe um tour atualizado pela Armarinhos Fernando, que vocês sempre me pedem nos comentários. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, pois sempre tem esse tipo de conteúdo aqui no canal. Bom gente, vocês me pediram, já tem três tours aqui pela Armarinhos Fernando, mas vocês me pediram e eu trouxe logo um de cabelo e maquiagens, começando aí pelas maquiagens super baratinhas, gente. Estava muito lotado lá, quase que eu não consigo gravar, a loja super cheia, vocês podem ver aí que está tudo meio bagunçadinho, porque é muito cheio lá, gente. Mas eu tentei gravar o máximo que eu consegui pra vocês e eu consegui gravar bastante coisa até. Olha aí que baratinho essas sombras por R$ 2,10. R$ 2,10 é muito barato, eu não sei como eles conseguem manter esse preço realmente, mas a gente agradece, né? Olha aí quanta variedade. pão bronzeador da Luizance, trilho de corretivos da Fenza, luz de sombras, paleta da Fenza por R$ 12,90. Olha que bonitinho esses dois. Pó, blush. A Fenza é uma marca que tem bastante coisinhas legais lá, batom líquido, batom bala, tudo muito baratinho. Olha as máscaras de cílios. aí são os batons em bala da haste, por R$ 2,50, é muito barato. aí o batom líquido, paleta de corretivos por R$ 20,90, paleta de iluminadores também por R$ 20,90. E essa sombra líquida, muito linda as cores. batom líquido, corretivo líquido HD da Safira. blush, sombra da Safira, é o delineador da Vivay. Olha os batons em bala da Safira por R$ 1,90, gente, não paga nem embalagem. É muito barato. Várias marcas de lencinho. Olha aí as máscaras da Vivay. Tudo meio bagunçadinho, porque o povo deixa bagunçado, porque é muito barato, gente. Safira, base mate. Eu não gosto dessa base, mas há quem goste. Pancake. Olha aí a lágrima de sereia, R$ 17,90. Essa eu ainda não testei. Primer facial da Safira. As máscaras para cílios. Definição, efeito boneca, máximo volume. Os batons líquidos da Safira. Esses eu gosto. Tem resenha aqui no site. Tem resenha aqui no canal. Olha isso, gente. R$ 1,99. É muito barato. Agora vem aí o setor de cabelos. Tem muita coisa, muita coisa barata. Várias linhas legais. Olha aí para as cacheadas. Origem Cachos. Muito baratinho, né, gente? Olha o meu Trox. Clássico. A marca Ox. Bem famosa. Eu já usei muito, gente. É muito boa. Tem de vários tipos. Vários tipos de cabelo. Xampu, condicionador, máscara. Olha aí, Desmaia Fios. Brilho de verniz. Salão Opus. Eu nunca usei nada dessa marca. Estou querendo testar. Umas coisas. SOS Café. Olha que legal. Olha aí que baratinho. O Duo Shampoo e Condicionador. De nutrição. Colene. Detox Capilar da Nasca. De reconstrução, hidratação, de nutrição. Olha aí os clássicos da Dove. Muito baratinhos. Dove Man Care. De homem é mais caro que de mulher. Olha isso. Aí meus amadinhos. Muriel. Da Bambuliz. A Lizena. Eu amo esses creminhos da marca. Aí eu amo de Liz. Tenho todos aqui em casa. Muito bons. Aí vem os Keramax. Eu já usei. Maravilhoso. Esse pitezinho. Aí vem essa linha aí. Que eu nunca ouvi falar. Mix Zena. Olha. Bem completo. Tem um batom ali no meio. Ela faz parte. A linha daqui era Max. Gente. É muita variedade. Muita coisa bacana. Desmaia e Amolece. Da Capsilin. Deve ser boa. Eu adoro essa marca. Olha aí. De um quilo. Por R$14,90. Gente. É muita coisa, né? Olha aí de novo. SOS Cachos. De mel. Salon Line Afro. Tá meio misturado as coisas, gente. Mas é que o povo vai catando. E vai misturando. Olha aí as maioneses. Eu amo. Salon Line sempre arrasa, né? A gelatina. Máscara de abacate. Eu quero testar. Deve ser maravilhosa. Olha aí os Novex, gente. Um quilo de creme. Tem de vários tipos. Vários, vários. Um quilo de creme por R$13,99. É quase de graça. Não paga nem embalagem, né? Olha aí. Manteiga reconstrutora. Light. Deve ser muito legal. Santo Black. Diva misteriosa. Eu nunca ouvi falar. Deve ser bom. Diva do Crespo. Diva de Cachos. Máscara matizadora da Aniele. Olha que baratinho. R$10,90 isso aí. Aí a marca da Aniele. Muita variedade. Gente, é por isso que eu amo essa loja. É muita coisa barata. Isso que vocês não viram. Os outros setores de casa, brinquedos. Tem tudo nessa loja. Eu amo. Só é muito lotada, né? Olha aí o setor das tinturas. R$7,50, gente. Da Maxton. Várias cores. Aí, The Beauty Color. Tem várias cores. Várias marcas. Olha aí a linha de coco da Capsilin. Olha essa que legal. Hair Pantol. Lembra o Bepantol, né? Ah, eu já quero testar. Olha aí. Novamente a linha toda de caixa da Salon Line. Eu me empolgo tanto que eu filmei duas vezes, gente. Não posso. Não tenho maturidade pra essa loja. Eu espero que vocês tenham gostado desse tour, gente. Que vocês tanto me pedem. Então, já deixa o seu joinha aí. Compartilha e se inscreva no canal. E ative as notificações. Toda terça e quinta, um novo vídeo pra vocês. Um super beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E arrivederky. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto